Uma caminhonete tomada de assalto foi localizada pela polícia militar hoje. Ela estava num posto de gasolina aqui na cidade. A caminhonete foi abandonada pelo criminoso no pátio desse posto de combustíveis na esquina da rua Guaporé, com a Avenida Brasília. O veículo com um dos pneus estourado foi deixado durante a madrugada. E hoje pela manhã, desconfiados do caso, os funcionários ligaram para a polícia militar. Ligou para a polícia e vieram aí e vão fazer a remoção dela. Constataram que é roubada mesmo. Constataram que é roubada. A S10 foi roubada na tarde da última segunda-feira, bem em frente ao pronto atendimento infantil, aqui no centro da cidade. Está parada, chegou duas horas da manhã mais ou menos a essa caminhonete. E está do lado da bomba e abandonada. A caminhonete será devolvida para a vítima, praticamente intacta. É chique, hein? É bacana. Ele vai ficar contente. O ladrão ainda não foi localizado. A polícia espera, através das imagens, identificar e prender o acusado. Tem câmeras de segurança no posto de gasolina lá. E o pessoal da polícia militar é tentar ver se essa ação foi filmada. Nada garante, porque as câmeras têm uns ângulos diferentes lá. Mas o pessoal dá uma verificada lá. Se pegou a imagem, com certeza nós estaremos mostrando aqui na nossa programação para ver se identifica esse criminoso. O pessoal da polícia militar é o que 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 é o Vamos lá.